E ai galerinha do Tóvicos, firmeza? Aqui quem tá falando é o Samu E hoje eu vou tá trazendo um vídeo aqui de Minecraft E eu tô com um mapa, que é o Skyblock Mapa que ninguém conhece, né? Pouca gente E também tô com um mod que também é um pouco conhecido Que é aquele mod da sombra Que deixa o Minecraft muito melhor Tá pessoal, eu já vou começar Não tem... Eu quero pegar, não posso perder esse fogo, cara Pronto, consegui pegar o balão Descer aqui agora Favorte aqui o bloquinho Agora aqui o leia primeiro, né? Deixa eu baixar um pouquinho só Senão eu não consigo falar Tá bom, vamos Terra nesse jogo é muito importante Se eu perder um bloquinho desse aqui já é uma... Uma merda em mim Ah, peguei o bloquinho Ah, peguei mais um bloquinho Caramba Vou deixar esses blocos aqui que é pra crescer Acho que eu posso tirar mais um Ainda posso tirar mais um Eu vou fazer assim antes que eu caia E eu mesmo tenho que... E eu mesmo tenho que me tratar pra... Começar de novo o jogo, né? Nossa, galera É, eu adorei esse mod das sombras Ele é um mod muito legal Deixa eu tirar... Vou tirar todo o som do jogo aqui Ah, bosta Falei que eu ia tirar tudo E não tiro todo o som do jogo É, mas... Eu tô adorando ele Tipo, falavam que ele é pesado Eu nem tô achando ele tão pesado assim Eu tô adorando numa boa aqui no meu dual core Eu pensava que eu ia ter muitos problemas com ele Tipo, que eu não ia nem conseguir gravar Mas tô gravando numa boa Não tá nem me dando problemas Vou adorando um pouquinho aqui Que eu não quero perder Nada dessa árvore Vamos lá Minhas dois Vou colocar essas outras vezes aqui Pronto, vamos lá Vamos cortar a árvore agora É, outra coisa também Que provavelmente vocês perceberam É que eu tô usando O headset novo, diferente Eu não sei se esse headset é melhor Ou pior do que eu tô usando antes Mas, sinceramente Em questão de eu ouvir Eu tô achando muito melhor Porque esse microfone Eu fiz um rápido teste Não tá tão bom assim, mas É o que tem pra hoje, né? Vamos lá Deixa eu fazer já aqui Minha crafting table Aqui E o meu trabalho Aqui Aí, pronto Já caiu um Vou plantar pra cá já Eu só tô esperando Pra quem não entendeu ainda Tô esperando essa grama Descer pra cá Que é pra ela poder Que é pra poder quebrar Esses bloquinhos mais altos Deixa eu guardar Metade dessa madeira aqui Né? Vamos lá Aqui Aqui Pegar isso Pronto E carita Vamos pegar Esse daqui Né Depois guardar já Pegar isso E isto Preciso de terra Vou pegar terra Vamos fazer uma giradora aqui Pra 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 aqui Põe 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 Pra isso daqui dar certo, o que que eu vou fazer? Vou fazer assim. Vou colocar você aqui. E tô aqui. Eu coloco a água nesse. E eu lavo aqui. Querendo, não tem como nem a água, nem a lava sem isso. Eu quebro isso e... E... E aí? Cadê a água? De hora que a água tá aparecida aqui? De hora que eu coloco o gel? Cadê a água? Foda mesmo, né, cara? Foda, galera. Sem água é foda, né? Sem água eu acho que não dá pra jogar. Eu acho, né? Eu tenho certeza que sem água não dá pra jogar. Vou fazer assim. Eu vou fazer um negocinho aqui e já já eu volto. Tá bom, galera? Vamos lá. E aí, pessoal. Voltei aqui. E... Com o problema da água resolvido. É, pessoal. Eu não queria ter que usar desses meios aqui, mas... O jogo me trollou. Daí eu tive que... Ah, merda. Aí, onde é que o jogo tem que... Olha, calma aí. O jogo me deu... Fiz um... Me trollou bonito, né? Então, vamos lá. Vou testar isso de novo pra ver se quebrando o gelo... Isso daqui não funciona, né? Porque... Eu acho que era pra funcionar. Na hora que eu quebrasse o gelinho tinha que se transformar em água, né? Mas tudo bem. Vou pegar um boto de água, então. Colocar a água aqui. Bah! E o resto eu jogo fora. Espero que esse sistema aqui funcione, né? Vamos lá. Vamos quebrar aqui. Caralho, 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 caralho. Ah, tampa. Ficar o balde de novo. Vou colocar a lava mais uma luz que daí. Acho que eu desbugue esse troço aqui. Ai, caramba. Esse daqui tá dando tudo errado. Mas não costuma dar certo quando é pra dar certo, né? Já perceberam isso? Pronto. Agora a lava não quer sair dali. Vamos pegar assim. Vou pegar essa água aqui. Vou pegar um pouquinho de Cobol Stone já. Tomar no cu. Ah, não! Virou obsidian. Que bosta! Ah. Merda. Creative Mode. Eu quero que se foda também agora. Foda. Você quer jogar o negocinho direito, mas... O jogo não me deixa. Eu vou jogar isso fora. Vou querer... Uma água só eu quero. E vou querer também o resto de... Cadê um bode de lava? Um bode de lava? Um bode de lava. Pronto. Pronto. Agora eu não tenho mais fogão. Vou até sair... Sai do criativo. Vamos desativar aqui. Tchumina item vindo novamente. Vamos lá. Água. Tá vendo até ali? Tudo bem. E... Fogo. Fogo não. É lava. Tudo bem, cara. Tá dando merda. Tá dando muita merda. E eu não tenho mais terra aqui. Nossa, tô de bloco. Então eu posso partir. Aí, já que desceu o bode pra cá. Já posso partir esses daqui também. Vamos lá. Vamos partir tudo isso. Partir esse daqui também. Deixa eu pegar... Nossa, cara. Muita diferença isso que eu fiz, né? Eu vou pegar isso daqui. Pegando os blocos. Que merda, cara. Tá dando tudo errado nesse episódio, cara. Por que que tem... Por que que as coisas tem que dar errado, cara? Por que? Coisas sempre dão errado nos meus vídeos. Fala aí, galera. Por que que as coisas dão errado? Nossa, olha que gerador de... De merda. Deve ser o pior gerador da história. Nossa, cara. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso. Ah, cara. Tão vontade de se matar infinitamente. Fiz tudo errado. Olha isso, galera. Olha isso. Olha isso. Vai embora. Vai também. Vai embora. Não quero mais vocês aqui. Olha, meu Deus do céu. Eu vou ter que desfazer isso. Não dá mais, não. Tá mais, não. Pega esses bugs de volta. Guarda isso aqui. Ai, caramba. Isso vai dar muita merda, cara. Isso vai dar muita merda. Tem muita merda pra acontecer ainda, cara. Muita merda. Ainda pensei, nossa, eu vou gravar esse videozinho aqui, né? Não tem como dar errado. Skyblock é um negócio tão simples. Não vai. Nunca. Jamais vou errar o Skyblock. Daí eu resolvo fazer um gerador de cobostane meio estranhoso. E o que que dá? Dá bosta, cara. É isso que aconteceu. Dá bosta. Ai, caramba. Vai. Vamos fazer um gerador diferente agora. Vamos lá. Eu tenho um pouco de pedra aqui. Olha isso aqui. Tem um pouco de madeira que não vai me servir pra nada. Vou pegar essas pedras aqui. E vou fazer assim. E daí não dava o tanto certo que eu precisava. Mas sim, né? Eu vou ter que fazer tudo. Depois do que aconteceu aqui, eu já tô... Banto, mas nem ligando pra nada o que vai acontecer. Pior do que tá, não fica Eu garanto para vocês Pronto, agora eu tenho água Deixa eu pegar pra ver se eu tenho terra aqui Agora eu posso jogar água pra todo canto A rotatena é desligada Não vai jogar esses copos de fora E vocês acabaram de descortar minha mãe falando Que é pra mim desligar o PC E então agora eu acho que eu resolvi aqui O começo do problema, né A ponta da iceberg aqui Eu não sei como é que eu consegui gerar Estônico normal, né Tô muito bom, pode falar Vou ter que mudar todo esse sistema Que eu fiz Nossa, caramba, tem mais aqui Ah, mentira que tá aberto desse lado E a lava tá vazando Ah não, não tá vazando Vamos jogar água aqui Transformar isso em pedra Ai, que merda, cara Vamos guardar isso Vou tirar todas essas terras aqui Essas saliências que estão tendo aqui Vou tentar deixar esse mundo O mais certinho possível, né Bora ver se eu tira isso, né Agora fodeu o cu da tia Chica mesmo Ah, legal Eu ainda erro a colocação do bloco Que lindo Ah não Olha ali, tem muita pedra Agora não vou pegar ali Estou bem, eu posso recolher essa daqui Aqui eu posso recolher também Por que, meu Deus Eu só não fiz um negócio simplesinho Um quadradinho Eu consegui resolver todo o problema Mas não Eu tinha que fazer um negócio Do jeito complexo Eu queria Dar uma de que seja Jogar Minecraft Que é um gerador de convulsões Que lindo, né Vamos fazer assim Agora se não der certo Eu termino essa série aqui Se esse gerador não der certo Eu termino a série aqui E ponto Nossa, ficou muito baixo Ficou muito alto Quer dizer Que merda, caralho Que raiva Pronto Pelo menos a árvore nasceu Vamos ver As coisas aí Pelo lado bom A árvore nasceu Isso é ótimo Vamos lá Para isso aqui Na boa Vocês tem que virar Então pessoal Eu vou recolocar o mundo aqui E eu vou tentar gravar isso de novo Aqui pra vocês Vamos ver Se essa merda dá certo Mas antes Eu tenho que fazer uma coisinha aqui Só pra vocês ficarem felizes Vou falar um pouco criativo Eu tô puto pra caralhinho Tantos problemas pra dar Sei lá Tipo Tanto Podia dar tantos tipos de problemas Mas não Vai dar logo O problema mais Bobo que teve aqui Que eu errei O gerador de Cobostone E com essa errada Eu destruí o mundo Mas Vamos ver o que vai sobrar Aqui desse mundo Além daqui do vídeo Aqui ó Aqui alavanca E bum Chacalaca Agora vamos Vamos afastar meus parabéns Da explosão Então pessoal Eu vou terminar Aqui Eu vou terminar esse vídeo por aqui E eu vou com certeza Fazer outro vídeo De Skyblock Pra vocês Tá ok E esse vídeo Isso é uma merda Cara Eu não tinha nada Pra comentar O Skyblock Barro Ficou uma merda E E Eu errei E o gerador E eu tive que colocar Timinha item Porque O gelo Não Não funcionou Do jeito que eu pensava Que funcionasse Ah cara Eu tô Tô muito puto Cara Nossa Tô muito puto Muito puto Voltei aqui rapidinho Galera Só pra Tirar uma dúvida Minha Mesmo Calma Deixa eu sair do criativo Aqui agora Aí ó Aí ó Eu não tava errado Eu não tava errado O jogo aqui tava bugado Não falei? Ah Sabia que eu não estava errado Eu sabia Eu sabia Eu sei Eu jogo essa merda desse jogo Faz quase um ano Eu sabia que eu tava certo Eu sabia 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 Ha Ha Toma na cara E vocês provavelmente Já estavam me xingando De noob Ha 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 Então pessoal O vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dessa merda Que saiu né É Deixe seu comentário Aí embaixo É Sobre Tudo E outra coisinha também É Clique no gostei Adicione o favorito Se você não gostou Se você não gostou Fala porque não gostou Sei lá Ah eu não gostei do seu vídeo Porque O áudio dele Tá muito ruim Daí Eu sei lá Posso tentar melhorar o áudio Ah eu não gostei do seu vídeo Porque o O jogo Eu não gosto desse jogo Daí eu sei lá Eu tenho que trazer mais variedade Então tipo Muitas coisas Que vocês falam Dá pra gente resolver São coisas simples Espero que vocês tenham gostado É Eu vou deixar o link do mapa E do mod que eu tô usando aqui Da Na descrição Que é o mod das sombras E Deu lag Pessoal Então o vídeo vai ficando por aqui Falou Tchau